Essa semana, o Edmundo voltou a falar de vocês. E eu não quero aqui causar problema, porque eu sou amigo do Edmundo, gosto de você pra caralho, pelo contrário. Rico, eu vou te falar. Porra, isso aí não existe, né, cara? A gente teve os nossos problemas lá atrás. Dá pra cá. A Barricípio foi... Porra, tem que falar comigo? Não sei, mas nem sei por que você está brigado. A gente joga futebol junto na praia, contra e a favor. O cara vai na minha pelada, na minha casa. Vai na resenha da minha casa. Porra, depois de 15 anos ficar mandando essa letra, isso é coisa de cuzão, mano. Na moral, isso é um vacilão do caralho. Mas vocês estavam bem, é isso? Claro, porra. Pra mim, a gente estava ótimo. Porque eu estava na praia, a gente está sempre se falando. Ah, vocês estão se falando? E de repente ele falou... A gente estava, né? Acho que a gente não vai mais falar. Acho que não. Vai ficar mais uns 10 anos agora em problema. Mas depois volta. Ah, então vocês estavam se vendo, se encontrando. Tem três semanas que a gente se encontrou na praia, porra. E tem um mês ou dois meses que ele jogou na minha casa futebol. Tem uns quatro meses que ele foi na resenha na minha casa. Uai, gente. Porra, que recalque é esse? Não sei qual é. Caralho, acordou de mau humor, Raimundo. Porra. Cara, mas eu acho uma pena, porque são dois puta ídolos do futebol e do Vasco. Né, cara? Porra, eu falei com ele hoje. Eu falei assim... Caralho de mundo, vocês precisam... Porra, cara, vocês são muito ídolo, cara. Mas, cara, mas... O que você está falando, né? Não é teu. O problema não é você. Eu nunca tive problema. O problema sempre foi ele. Que loucura. Maior erro da sua carreira? Maior erro da minha carreira foi não ter procurado o Filipão em 2002 para resolver com ele a porrada de história e fofoca que chegou em relação a mim. Que se eu talvez tivesse definitivamente ido ao encontro dele, poderia ter resolvido e eu poderia ter ido para a Copa do Mundo. Te incomoda pra caralho essa Copa. Ou seja, não incomoda pra caralho. Mas, porra, deixei de ganhar uma Copa, é foda, né? Você ia ter duas, né? Ah. E as duas jogando, né? Com certeza. Deve dar um... Eu falo isso pro Thiago Neves. Fala, irmão, tu fez três gols numa final de Libertadores e não ganhou. Eu não consigo imaginar o que você sente, irmão. Porque, caralho, ele ia ser... Chega nos pênaltis e ele fala, cara, Henrique, nem eu sei como é que eu não virei ateu. Porque, porra, realmente é... Eu adoro essa pergunta, cara. Se você pudesse reviver dez minutos da sua vida, quais seriam esses dez minutos? Você já viveu? Já. Aqueles dez minutos ali eu queria viver de novo. É os dez minutos depois do Tetra? Não, eu queria viver os dez minutos daquele... Daquele jogo contra o Uruguai. Os últimos dez minutos, quando acaba o jogo? Não, é quando acaba. E você, a sensação de dever cumprido, o Maracanã gritando o seu nome. Exatamente. Você teve medo naquele jogo de não cumprir? Não. Aquele jogo... Você é tão seguro quanto parece, irmão? Quando eu saí de Barcelona, Ica, eu tinha certeza que eu ia fazer o que eu falei e fiz. Quando eu saí daqui do Brasil para a gente disputar a Copa do Mundo, eu tinha certeza que a gente ia ser campeão. E foi. Tanto que tinha certeza... Quem tem boa memória vai lembrar. Se o Brasil ganhar, a gente ganhou. Se o Brasil perder, pode botar a culpa em mim, que eu sou o culpado. E o grupo não via isso como uma coisa arrogante? Via isso como personalidade? Na verdade, a minha colocação... Está tirando deles. Eu sabia que aquele grupo ia corresponder ao que eu estava falando. Ninguém ganha nada sozinho com esporte coletivo. Claro. Eu tinha o respaldo daquilo ali. Eu sentia neles que, pô, os caras confiavam em mim tanto que eu podia falar isso. E eu confiava neles. Se você não tivesse, o Brasil tinha ganhado aquela Copa? Não. Não tinha. Um jornalista que tentou te foder. Existe? Cara, eu acho que existe, mas nome assim... Eu não tenho... Eu não tenho... Mas já teve, sim. Nome eu não lembro, não, cara. Eu não lembro. Mas mais de um. Cara. Você tem algum desafeto na vida que você queria reatar? Você tem vontade de conversar e... Cara, boa pergunta essa, hein? É difícil, né? Você pensa... Vai pensando e fala, pô, será que tem alguém que eu... Por exemplo, o Zagalo. Se é mais lá atrás, eu até falaria isso. Hoje não cabe mais. Mas se eu tenho, que eu devo ter, probabilidade que eu devo ter realmente, nesse exato momento eu não estou lembrando. Mário, em 2002, dava para ter ido ou você hoje acha que não, que realmente não tinha condição? No Mundial, claro, dava para eu ter ido. Eu estava no momento muito bom da minha carreira. Estava com quantos anos? Estou com 55. Eu lembro que tu apareceu numa esteira no Faustão. É. No domingo à tarde, a seleção já lá e você... Eu estava super bem. Estava super bem. Estava fazendo gol aqui. Estava, na época, no Vasco. É uma puta mágoa para você? Cara, não sei se é mágoa, mas é uma coisa que eu poderia ter participado, sim. É uma das coisas negativas da minha vida dentro do futebol. Tanto em 2002, que a gente, por acaso, ganhou, como na anterior, que a gente perdeu, que eu fui cortado. Em 2002, eu acabei não sendo convocado. Em 1998, eu fui cortado, onde que eu também me via na condição e mostrei que eu poderia ter participado nos últimos quatro jogos da seleção. Os últimos três também, os primeiros três também não, porque a seleção jogou sete até chegar ao final. E duas Olimpíadas também, uma tanto com o Vanderlei e a outra com o Parreira, com o Zagallo. Foram momentos que eu estava bem preparado e pronto para poder disputar e me fudir. Você tem alguma mágoa, alguma relação ruim com esses treinadores por causa disso? Cara, assim, eu, depois de 2002, eu tive quatro, cinco vezes com o Filipão. A gente se tratou com respeito. Com o Vanderlei, tive mais vezes, porque a gente mora na Barra, vários amigos incomuns. Com o Zagallo, é que a minha relação, infelizmente, ou felizmente, enfim, nunca foi das melhores. Você teve vontade de arrumar isso antes dele partir? Cara, eu acho que não. Jura? Já passou. Deixei ele com a vida dele, eu fico na vida. Porque vocês são duas figuras que se o livro do futebol brasileiro fosse escrito, vocês dois estavam na capa, irmão. Não, eu tenho essa consciência, assim, não desejo mal a ele. Ele passa por um momento de saúde difícil, a gente sabe, até pela idade. Mas passou esse momento da gente voltar a se falar. Eu tenho uma convicção, que eu queria saber se é sua também. Em 94 você não era convocado, em 93, você não era convocado, o Parreira não te levava e tal. E aí um dia precisou te chamar, porque não tinha jeito, você se convocou. Você contou a contação do Miller, não foi? O Miller se machucou, o Brasil clamava por você, ele não tinha mais argumento pra não levar, levou e você levou a gente pra Copa do Mundo. E aí, depois disso, o Parreira veio com um papo. Não, não, eu ia levar, mas eu ia levar na hora certa. Eu nunca engoli essa porra assim. Não, nem eu. Eu nunca engoli essa porra aí. Eu nunca einer weakness foi sobre absurdos, mas eu não vou deixar o texto.